A palavra folia mantém múltiplos significados. É uma melodia e uma dança surgida no século 15. Na Europa existe a folia de reis, uma tradição que o Brasil adotou e que se propõe a reverenciar os três reis magos. Em todo caso, a mais balalada conhecida e difundida no mundo é a folia carnavalesca em terras brasileiras. Muitas vezes batizada como a maior festa e espetáculo da terra. Surgiu com força no século 19 e pela primeira vez na história deixará de acontecer nos moldes conhecidos. Mas olho no olho, urge entender e evitar o que poderá ser uma farra, uma pândega, uma zorra que, desautorizada vítima da pandemia, pode resultar em uma tragédia anunciada. Os tais bailes clandestinos, comemorados inconsequentemente, não poderão acontecer. Se a festa autorizada e regularizada se agastava em prejuízos sociais, teimar este ano será um desastre. Cabe evitar utilizando bom senso e firmeza. Uma tarefa coletiva.